Fala pessoal! Acabou agora a edição do Who's Number One, que aconteceu em Austin, Texas, transmitido pela Flow Grappling. Contou com sete lutas. Acabou o Menevent. Então a gente vai fazer uma análise aqui, luta a luta. Acho que o mais importante de tudo é um evento muito organizado. Alguns detalhes podiam ser revistos, mas nada que uma crítica, acho que não cabe. Alguma coisa, jogo de luz, fez muita sombra, porque o Tatã era preto e branco e a luz estava muito forte em cima do Tatã. Então dependendo do ângulo da filmagem, dá muito reflexo. Mas o evento show de bola. As lutas principais, lutas de 15 minutos. O evento principal, 30 minutos. Beleza? Então começando com as duas lutas do Card preliminar. Foi dois atletas mais novos, das faixas coloridas. Ok? O Tucker Tuckett e o Yad Marco. Essa luta terminou na decisão. Vitória do Tuckett. Uma luta muito movimentada. Uma luta de um domínio muito grande. Controle corporal muito forte do Tuckett. Ele dominou praticamente todas as ações da luta. Controle de costas. Fez o adversário dele ficar de quatro apoios praticamente a luta toda. Tá? Nos momentos em que tiveram aquele embolo, aquele scramble ali da... quando estava de quatro apoios, né? Ele estava sempre dominando, caindo uns 100 quilos, voltando para as costas. Uma luta muito movimentada de 15 minutos. Tá? Terminou na decisão dos juízes. Beleza? Na luta dois também, Card preliminar, a gente teve um artista americano, né? O Johnson, que lutou com um aluno dos bandes, o Abate, Cole Abate. O Johnson me faz um cara exótico, né? Na minha opinião, quando é muito exótico, ele tem que entrar para dar show. O cara entrou com o cabelo comprido, né? Piercing no nariz. Ele teve que ser interrompido a colocar um esparadrapa no meio do nariz do cara lá. E o Abate dominou totalmente, totalmente, né? Uma luta bem rápida. A luta, se não me engano, ela terminou com três minutos de luta, tá? Finalização. O Abate finalizou rápido. Não teve domínio total e não teve maiores dificuldades com a luta e terminou rápido. Beleza? Na hora que a gente partiu para o Card principal, foi só no Pay Per View da Flow Grappin. Tranquilo? Então, só quem é assinante teve o privilégio de assistir o Card principal. Tá? Partindo para a luta, para a luta 3, né? A gente teve o Johnny Tama, muito sinistro, e o Olivier Taza. Uma luta que dá margem, foi uma luta que deu margem na minha interpretação, para os dois lados, tá? Eu acho que o resultado foi justo. A vitória foi do Taza, tá? Mas pelo fato dele estar sempre buscando mais a luta. Tá? O Tama, ele teve mais domínio de determinadas situações. Ah, lembrando que as lutas são de 15 minutos, igual eu falei, tá? Não tem pontuação, era até pegar ou vitória por decisão. Tranquilo? Esqueci de falar isso no começo. Então, voltando, né? Na luta do Tama e do Taza, né? O Taza, ele teve mais iniciativa da luta. Ele buscou mais finalização, ele buscou mais ofensivo. Ele teve um jogo mais ofensivo, um jogo mais pra frente, né? Se encontra a partir do Johnny Tama, ele teve um controle maior. Chegou nos 100 quilos, né? Ele quase montou duas vezes, né? Acabou voltando pra minha guarda, passou de novo. Quer dizer, então foi uma luta que dá margem pra interpretação. No meu julgamento, pela maior iniciativa do Taza, eu daria pra ele também, por ele ter buscado mais a luta, o Taza teve mais iniciativa, buscou muito, o garoto lutou só pra frente, né? Tava o tempo todo indo pra cima, tentando passar e jogando muito ofensivo, né? E o Tama jogando no contra-golpe, porém chegando em situações de mais controle, tá? Não dá pra contestar, né? Exatamente por esses motivos, beleza? Porém, dá uma margem pros dois lados. Foi, se não me engano, uma das melhores lutas, tá? Se não a melhor do evento. Beleza? Partindo pra luta 4, a gente teve a Maggie, né? Não gosto nem de pré-julgar desse jeito, porque é chato, mas a Maggie, ela é esposa do ciborgue, tá? E a Rafa Guedes da Atos, uma luta feminina, né? Luta totalmente ofensiva, porém a Rafa, né? A Rafaela Guedes, ela tava sempre um passo à frente, ela foi minando a Maggie, né? Chegou ali mais ou menos uns 5 minutos de luta. A Rafaela pegou as costas, encaixou um mata-leão muito justo, muito justo na Maggie. A Maggie saiu na raça, né? Na vontade mesmo. Minou muito o gás dela, eu senti ela muito, muito cansada após esse bote, tá? E a Rafaela, uma pujança física muito grande, ela buscou muito mais a luta, ela teve sempre um passo à frente, tá? E no segundo bote, ali mais ou menos por 10 minutos de luta, a Rafaela conseguiu uma finalização nas costas por mata-leão. Mas uma luta muito ofensiva, né? As duas lutando pra frente o tempo todo. A Rafaela, como eu disse, um passo à frente, mas buscando mais, tendo mais vontade. Acho que até pesa um pouco nesse sentido o ritmo de luta, né? A Rafaela luta mais, ela participa de mais eventos, de campanha. A Maggie acabou de chegar na faixa preta e ela chegou na faixa preta, só teve oportunidade de lutar o europeu, que é campeonato de campanha mesmo, assim, né? De chaveamento, né? E depois ela partiu já, depois que chegou esse negócio de pandemia e tal, e ela partiu mais pro lado de super luta. Então, eu acredito que falta um pouco mais de ritmo de luta, bagagem mesmo, sabe? Rodagem na faixa preta, enfrentar mais atletas, né? E a Rafaela tá sempre se jogando, né? No final do ano passado ela foi campeã, o Pan-Americano, no Gui, né? No retorno dos campeonatos e jogou muito pra frente, né? Buscou sempre a finalização muito forte, um jogo muito, muito pra frente, né? E conseguiu finalizar o Mata Leão ali mais ou menos perto dos 10 minutos de luta. Beleza? Partindo pra quinta luta, Marcelo Cohen, né? Com o Mike Mussomessi, né? Foi uma luta, um monólogo, né? O Mussomessi dominando o tempo todo, as ações, né? Ele, por várias vezes eu sentia que ele não queria progredir mais na luta, por estar querendo buscar, tentar pegar um katagatame, né? O tempo todo, então ele montava, voltava, recuava pra meia guarda, montava de novo, recuava pra meia guarda, né? Sempre tentando buscar, buscar, buscar só o katagatame, né? Mas ele sempre teve muito à frente, eu acho que foi, das lutas de hoje, foi a mais desigual de todas, né? O Cohen, apesar de estar ranqueado na Flow Grappling, ele não fez frente ao Mussomessi, né? E na única explosão que o Cohen, que o Marcelo teve, né? O Mussomessi acabou partindo da meia guarda pra montada e já encaixou um triângulo, voltando, vindo pra por baixo, né? E pegou rápido ali numa transição de triângulo com o armlock, esticou o braço do Marcelo e finalizou. A luta conseguiu, ela se prolongou, né? Pra perto de 10 minutos, mais ou menos. Mas com o domínio total, foi o monólogo do Mussomessi. Partindo pro co-evento principal, o Yuri Simões e o Nick Rod. Um confronto de um bicampeão do ADCC, de categoria diferente, que é o Yuri Simões. O Yuri foi campeão de até 88 quilos e até 99. Na antepenúltima e na penúltima edição do ADCC. E o Nick Rod foi a grande, uma das grandes sensações do último, contestável, mas uma das grandes sensações do último ADCC. O Yuri partiu, migrou pós ADCC do ano passado, ano retrasado, né? Desculpa. De 2019, ele migrou pro MMA, no evento de MMA. Então, eu não sei como é que estão os treinos dele. Participou do BJJ Stars, ele de kimono, tava sem tempo de luta. De maneira nenhuma, eu tô criticando isso. Eu acho que o atleta, ele tem que ter foco mesmo e ele tava focado bastante aí nessa migração dele pro MMA. Voltou, pegou essa luta com o Nick Rod, que é um cara que tá praticamente, praticamente não, é um atleta de no-gui, né? Junto com o Gordon. Eles fazem parte lá da equipe do John Donaham. Estão em Porto Rico hoje e lutam apenas sem kimono, só a Grapple mesmo, né? O Submission e fez toda a diferença na luta. A Nick Rod estava também, foi uma luta que foi uma decisão, né? Mas aquela decisão que o cara tá sempre dominando, ele tá sempre dois passos na frente, um passo na frente, sempre antecipando movimentação, né? O Yuri não teve muito espaço pra reação. O Caio, o Caio Terra, que tava no corner dele, do Yuri, né? No caso, pedindo pra ele ter ação, 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 e ele não conseguia corresponder a esses estímulos, né? E você vê, deu pra ver, assim, não é uma crítica destrutiva, né? Mas uma crítica construtiva, claro, de uma análise, né? Que o Yuri, ele tá sem tempo do que ele sempre foi bom, que é o sem kimono. Sem aquela agressividade, sem aquela ofensividade. Ele jogou mais defendendo do que atacando. Foi pouquíssimas vezes, acho que nos dois últimos minutos de luta, ele buscou alguma coisa ofensiva, mas o Nico Rodrigues já tava dominando a luta e simplesmente terminou de dominar no tempo e a luta foi pra decisão e o Nico Rod vencedor. partindo agora pra última luta, que foi a luta, o embate, o combate, né? Entre o Gordon, Ryan e o Wagner Rocha. É um confronto de gerações, né? O Wagner tem 38 anos, um cara que tem um jiu-jitsu muito agressivo, muito pra frente. O Gordon por 25 anos, campeão peso absoluto do último ADCC. O Wagner ficou em terceiro na categoria até 77 quilos no último ADCC também, então só por aí você já tira a diferença do tamanho, a diferença de peso, né? O Gordon tem encontrado muita dificuldade em arrumar luta, exatamente pelos adversários não estarem afim de tudo aquilo que envolve o Gordon, né? De tudo aquilo que é o trastol, que é falação de internet, o pessoal quer evitar, então ele tem arrumado muita dificuldade, ele tem encontrado muita dificuldade em arrumar luta. E o Wagner botou a cara a jogo, né? Eu, na minha opinião, ele jogou, ele, o peso fez a diferença, né? O Wagner, o Gordon puxou pra guarda, né? O Wagner foi tentar passar a guarda dele daquele jeito dele, explosivo, pra frente, né? O Gordon acabou conseguindo fazer um embolo ali, foi pras costas, ficou um bom tempo nas costas, e o Wagner defendendo o tempo todo, muito, muito raçudo, muito coração, muita vontade, né? E conseguiu tirar o Gordon das costas, com muita vontade, com muita raça, com muita força, né? E voltaram pro meio do tatame, né? E ali o gás do Wagner, eu senti que ele deu uma minada, né? O Gordon voltou a fazer guarda, no centro do tatame, eles foram pra meia guarda, o Wagner entrou na meia guarda, né? Por cima, o Gordon fechou a guarda, foi escalando, 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 acabou pegando, não foi nem muito bem um triângulo, né? Ele jogou mais o braço do Wagner pra cima, com as pernas por cima da cabeça também, acabou finalizando a luta ali, era uma luta de 30 minutos, ela foi até mais da metade, ela passou da metade da luta, então o Gordon ganhou, levou a luta por finalização, no final foi até bacana a gente ver que o Gordon, todo mundo fala que ele é desse jeito na internet, que ele é um personagem na internet, mas é uma pessoa totalmente diferente, né? uma pessoa que é carismática, simpática e tudo mais, né? Ele demonstrou isso no final, fair play total, pegou na mão do Wagner, ele agradeceu, deu pra fazer a leitura labial, ele agradecendo o Wagner pela luta, né? E a gente encerrou o evento dessa forma, então gostei demais pra primeira vez de estar acompanhando um evento de grappling, da Flow Grappling, no caso, e estar podendo fazer essa análise, estar podendo acompanhar e fazer disso, né? fazer o que eu amo, da melhor maneira possível, e analisando o que eu mais gosto, que é a luta. Beleza? Pessoal, curte aí, se inscreve no canal, tá? Deixa no comentário aí quem acompanhou, o que achou dos resultados, tá? Se concordou, se discordou, e vamos interagir aí, beleza? Beleza? Valeu! Usss!